Dentro do meu coração De todas as maneiras que há de amar Nós já nos amamos Com todas as palavras feitas pra sangrar Já nos cortamos Agora já passa da hora Tá lindo lá fora, larga a minha mão Solta as unhas do meu coração Ele tá apressado E desanda a bater desvairado Quando entra o verão De todas as maneiras Que há de amar Já nos machucamos Com todas as palavras feitas pra humilhar Nos afagamos Agora já passa da hora E tá lindo lá fora, larga a minha mão Solta as unhas do meu coração Ele tá apressado E desanda a bater desvairado Quando entra o verão Eu quero brincar Eu quero brincar de pulsar com você Absorver efeitos, defeitos, reflexos E transformar em suco de tudo Cada sensação, cada pensamento Transar a emoção do imediato coração Coração revelado Ampliados na rua Ampliados na rua Quando te vejo Fotogramas do meu coração revelados Eu te amo rindo Apaixonado Corpo capturado Eu te amo Eu te amo Eu te amo Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os sais são meus É toda minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem esse meu coração Vive de vida perdida Quem lhe daria o condão Estranha forma de vida Coração independente Coração que eu não comando Vive perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Para Deixa de bater Se não sabes onde vais Porque teimas em correr Eu não te acompanho mais Muito obrigada, senhora Muito obrigada, senhora Eu me...